A Defensoria Pública descentralizou o atendimento e trouxe uma unidade móvel até o Sacavém, que é um dos bairros mais atingidos pelas fortes chuvas que caíram neste fim de semana. E eu estou aqui com a doutora Cristiane Marques, que é do núcleo de moradia da Defensoria Pública do Estado. Doutora, como é que vai ser a atuação da Defensoria aqui hoje junto à comunidade? Bom dia, nós vamos atender as pessoas que tiveram suas casas danificadas pela chuva, vamos coletar as informações, pegar os laudos da defesa civil e fazer essa articulação com os órgãos, como as secretarias responsáveis por conceder os aluguéis sociais e dar assistência para essas famílias que tiveram suas casas afetadas. E também prevenir que novas casas venham a sofrer danos com as chuvas. Então o papel da Defensoria de trazer todo mundo para cá é principalmente para fazer essa articulação entre os órgãos para acelerar as providências para essas pessoas que já foram tão prejudicadas com a chuva. Bom, ontem aconteceu uma reunião lá na sede da Defensoria Pública, o Corpo de Bombeiros estava e foi solicitado um laudo técnico para avaliar as condições. O que o Corpo de Bombeiros deu como resposta? Eles falaram que já tem alguns laudos, então eles estão terminando de elaborar esses laudos e vão encaminhar para a Defensoria para servir de base para os nossos pedidos jurídicos ou extrajudiciais em relação a essas famílias. Então eles estão fazendo todo esse levantamento porque o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município são as pessoas capacitadas para nos fornecer esses dados técnicos para subsidiar as nossas atuações. Muito obrigada. Eu conversei aqui com a doutora Cristiane Marques, que é do Núcleo de Moradia da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Bianca Nogueira, para o Voz das Ruas. Obrigada. Obrigado.